Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Soulfish em Brasil, essa bagaceira de canal que vocês estão assistindo aí há quase 5 anos e hoje eu quero mostrar pra vocês um produto que foi lançado em parceria com a Camalesma então Camalesma e Soulfish em Brasil desenvolveram esse produto pra vocês eu quero mostrar as funcionalidades dele, como montar, como foi desenvolvido e as aplicações que vocês vão ter com ele tá bom? Então eu vou mostrar as montagens, aonde aplicar e como que a gente desenvolveu bem basicamente então tá aqui ó, esse aqui é o Underspin Camalesma, perfeito? é um acessório, um anzol offset com chumbo e uma colher de vibração e lampejos de luz aí do sol também com ele nós temos o Spin Blade Camalesma que também é um produto, um acessório que é na verdade somente a colher pra você utilizar já nos seus anzóis que você tem ou também utilizar sem peso nos anzóis offset, tá bom? então é uma segunda opção deste produto bom, pessoal, a montagem dele seria basicamente essa aqui ó então a gente tem aqui um Shed, pode ser uma criatura ou outro tipo de Isca Soft colocado nos offset com a colher, vocês estão vendo aqui? então a ideia é que quando você tracione, você faça os movimentos do Shed ele venha com essa colher vibrando e gerando reflexos de luz aqui pra atrair o predador, tá? então essa é uma montagem básica, depois eu vou mostrar pra vocês como é que faz, né? porque a gente tem um chumbo aqui que não permite a passagem da Isca então eu vou mostrar como é que vocês vão Iscar, tá? e a aplicação dele, eu recomendo esse tipo de Isca pra Tucunaré, Traíra, Black Bass e Dourado os Dourados gostam muito de Iscas de colher e eu garanto a eficiência desse produto também como que isso foi desenvolvido? quero que vocês entendam da onde a gente trouxe esse produto e que a gente não está inventando a roda ano passado, na Amazônia, um grande amigo meu, o Lucas Sanches, ele mora nos Estados Unidos ele trouxe pra mim alguns desses anzóis aqui, fabricados lá nos Estados Unidos são desenvolvidos pra Black Bass, né pessoal? então eu utilizei eles na Amazônia, porém foram muito eficientes, peguei muitos peixes porém ele quebrava muito, né? lá essa parte aqui da fixação da colher é muito frágil e acabou que quebrava bastante então eu tive que fazer algumas adaptações fiz com linha, fiz com... peguei Snap, que o arame era grosso e fiz a fixação e aí depois, claro, quando eu voltei, eu conversei com o Anderson e a gente resolveu desenvolver esse produto a ideia é que fosse um produto muito parecido, porém mais robusto com um preço bacana pra vocês aqui no Brasil esse produto aqui da marca americana ele... você encontra mais ou menos aí na faixa de 60 reais aqui no Brasil e já esse aqui nosso a gente tá vendendo a 20, 25 reais no site da Camalesma então, Camalesma, como sempre, ela desenvolve produtos com preço mais baixo e, claro, desenvolvido por mãos brasileiras, né? então isso aqui é fabricado no Brasil, tá pessoal? então o chumbo é... é... é comprado no Brasil o material da colher e a fabricação dela é no Brasil também então é tudo feito aqui no Brasil pra você só o anzol que é importado, porque nós não temos anzol nacional, tá bom? beleza? então tá aí explicado mais ou menos o que é e agora eu vou mostrar pra vocês a montagem, tá? como eu falei aqui, ó essa aqui é a montagem básica dele então eu tenho um free shed aqui de 13, tá? os tamanhos, tá pessoal? a gente tem spin... é... underspin de 5 barra 0 e 6 barra 0 ó, esse aqui é um 6 barra 0, 7 gramas e esse aqui é um 5 barra 0, também de 7 gramas, tá? então, o 5 barra 0 eu recomendo de shed de 11 a 13 centímetros e o 6 barra 0, shed de 13 pra cima, tá? então aqui, ó, esse aqui é o 5 barra 0 com o free shed de 13 e eu vou montar aqui um 6 barra 0, que é esse aqui com o free shed de 15 inclusive esse free shed de 15 aqui, ó que é o bicolor ele vai ser lançado pra vocês em breve, tá? eu tô levando pra Amazônia pra testar em breve vai ser lançado pra vocês bom, pessoal como tem a cabeça aqui, ó de chumbo, né? a cabeça não, tem esse lastro de chumbo aqui, ó eu não consigo fazer aquela escada de passar a isca e prender aqui, né? então, o que você vai fazer? você vai pegar a sua isca aqui free shed ou o bomber swing ou outro shed que você tenha eu quero que o anzol saia aqui em cima, certo? então, o que eu vou fazer? eu vou... eu vou passar a escada aqui por baixo então, primeiro eu vou fazer um furo na isca aqui, ó só pra passar beleza, ó fiz o furo tá vendo? simples, né? agora eu volto esse furo aqui já fiz o furo agora eu venho com o olho do anzol aqui, ó e introduzo nesse furo que eu fiz ele vai sair aqui em cima pronto aqui eu já fiz a escada agora eu só vou terminar ela aqui, ó eu pego a medida como é que vocês vão medir? vocês medem aqui, ó mais ou menos vai ser aqui certo? então eu venho aqui, ó e faço a escada ficou um pouquinho fora de centro beleza tá aí, ó beleza? simples, fácil, prático e rápido não tem muito segredo, tá bom? o que eu recomendo? é sempre legal dar um pingo de cola aqui, tá? seja com jig head seja com qualquer outro tipo de material de anzol dá um pingo de super bonder aqui de manhãzinha monta uns três desse aqui e dá um pingo de super bonder o que você vai usar porque às vezes acontece o tucunaré bater e ele puxa a isca seja com esse tipo de anzol com qualquer tipo de anzol ele acaba puxando a isca e aí ela perde o trabalho então um pinguinho de cola vai bem outra opção que a gente tem, pessoal é utilizar o spin blade que é só a colher tá vendo? então eu peguei aqui um anzol offset que eu tenho que vocês vão ter aí também você pode comprar só a colher em qual condição que eu uso isso? eu uso isso quando eu quero usar principalmente sem chumbo mas se quiser também você pode colocar o bullet aqui na linha sem problema nenhum tá? então se você quiser você adquire só o spin blade e aí como é que você vai fazer? eu coloco ele no anzol e depois eu coloco um stopper pra eu escolher a posição que eu quero que ele fique aqui no meu anzol você fura a cabeça aqui da isca tirou passa o olho e finaliza colocando aqui no centro da isca que no caso eu não coloquei no centro e furei errado vamos lá aí prontinho tá? essa montagem também fica sensacional aqui ele vai trabalhar livre beleza? então tá aí underspin e spin blade SFB camalesma utilização dele recolhimento com toques ou recolhimento contínuo deixa descer um pouquinho recolhe deixa descer recolhe isso vai fazer um trabalho nesse sentido se você der toques ele vem fazendo assim interessante é o seguinte ó ele trabalhando ele vai estar girando assim se você deixar cair ele continua trabalhando na caída então às vezes acontece do peixe bater na caída você pode utilizar com outros tipos de isca soft também vai funcionar da mesma forma nessa montagem aqui ó você fica com ela um pouco mais versátil dependendo da isca que você tem mais curta mais longa você escolhe onde você quer o posicionamento da sua colher tá? às vezes interfere menos aqui no trabalho do rabo da isca beleza? falou valeu até mais tchau tchau